Obrigado Gisele pelas informações sobre o tempo. Assim chegamos ao final dessa edição de início de semana do TV Câmara Informa. Você de casa pode acompanhar a nossa programação pelo canal 34.3, que é sinal aberto, o canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã e por meio das nossas redes sociais. Lembrando, segunda-feira é dia de sessão, a partir das 8 da noite, transmitida ao vivo pela TV Câmara de Tupã. Até mais! Legenda Adriana Zanotto